Nos olhos, a emoção de quem relata as dificuldades da vida de uma transexual em uma sociedade que muitas vezes não aceita as diferenças. Por essa razão, a presidente da ONG, construindo a igualdade de Caxias do Sul, considera tão importante trazer o evento para uma cidade do interior. A importância que a gente possa estar se articulando, nos formando quando cidadãos e cidadãs, para que a gente possa estar mostrando que estamos aqui, somos seres humanos, como qualquer um outro, e queremos respeito. A luta pelos direitos iguais aos de qualquer outra pessoa é diária. Cris Stefani é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e garante que é necessário lutar pela igualdade. Então, a nossa luta com relação ao movimento das travestis e transexuais tem sido especificamente na questão dos direitos humanos. A garantia dos direitos que hoje é dispensado de mais parcela da sociedade, mas que nos é tolhido dioturnamente. Com isso, eventos como este que está acontecendo aqui, faz com que as meninas, as pessoas trans, tenham uma discussão, uma formação, trocas de conhecimento, e com isso nós possamos nos organizar cada vez mais na busca e na garantia desses direitos que hoje nos são negados, mas que constitucionalmente nos são garantidos. O debate sobre a saúde também foi destaque durante o evento. A Agatha aconselha as meninas sobre os prós e contras da cirurgia de mudança de sexo. A gente também aprende com a dor, né? E através da minha dor eu estou dando alívio e informação para essas possíveis meninas que querem passar pela CRS, que é a cirurgia de redesignação sexual. Eu tenho um alívio que eu estou sentindo que eu sinto que eu vou salvar uma menina. Com a discussão sobre políticas públicas em defesa das transexuais e travestis, Glória, a primeira gestora transexual do Brasil, acredita que a mudança está acontecendo, pelo menos em Porto Alegre, onde é secretária da Livre Orientação Sexual. Nós trabalhamos diretamente com os movimentos sociais. Eu chamei os movimentos sociais para que juntos nós pudéssemos criar projetos, desenvolver projetos, porque na realidade os movimentos sociais que sabem a demanda da sociedade civil, e juntamente com a secretaria nós construímos juntos. Pensando em levar um pouco do conhecimento adquirido em atividades como neste encontro, Lins veio de São Borja representando a ONG Girassol. E é muito importante porque a gente vem para um tipo de evento desta qualidade, com essas pessoas palestrando, e podemos levar para a fronteira políticas públicas, políticas de acesso, políticas de reconhecimento, coisas que talvez lá a gente faça, a gente faz também políticas públicas, mas a gente não tem um norte, né? Então vir para esse tipo de evento tem essa possibilidade de estar amadurecendo o nosso discurso, o nosso protagonismo na sociedade, né? E nos inserindo cada vez mais enquanto gestoras. E quem participou pela primeira vez aprovou o evento. Eu acho que é muito importante para todas nós se fazerem entender que nós somos necessárias, sim, se fazer presente nessa militância, lutar pelos nossos direitos, não obrigando as pessoas a nos aceitarem, mas sim a nos respeitarem. O encontro serviu para articular, discutir e deliberar as demandas a nível estadual e regional, além de propor políticas públicas que garantam o exercício da cidadania plena para travestis, mulheres e homens transexuais.